DJ Bruna Mix, o moral dos paredões Rapaz que rapa Tá de sortinho, bem coladinho, cabeça fada e descaradinho Tá de sortinho, bem coladinho, cabeça fada e descaradinho Tá de sortinho, bem coladinho, cabeça fada e descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, cabeça fada e descaradinho Elas gostam de usar o seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam de usar o seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Oh, raba, eu não tô nem aí, tô afim de olhar Na polpa, la bunda, la polpa, la bunda, la polpa, la bunda Na polpa, la bunda, la sopa, la bunda, la polpa, la polpa Na polpa, la bunda, la polpa, la bunda, la polpa, la bunda Na polpa, la bunda, la polpa, la bunda, la polpa, la bunda Na polpa, la bunda, la polpa, la bunda Na polpa, la bunda, la polpa, la bunda, la polpa, la bunda Sola no peso dos graves, olhinho pitbull miserável Tá de shortinho, bem coladinho, cabeça farda e descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, cabeça farda e descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, cabeça farda e descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, cabeça farda e descaradinho Elas gostam de passar do seu shortinho, com muitos acadeus Sola no peso dos graves, mano, um beat Que solinho é esse, mano, um beat, solta os graves O cacique saiu da ilha, mas tá aqui, mas é verão bem quente Eu tava no cemitério conversando com as caveiras Tinha uma cárcel da morta chamada da nevão Lute esmagando tremendo chão Nas caveiras se jogando bumbum pra lá pra cá Joga no passe, joga no funk Joga no passe, joga no funk Joga no passe, joga no funk